Eu chamo por você, ninguém me atende De repente, uma luz se acende Ela não está Mas a voz que vem do telefone Não sei se vai chegar, meu caralho Não volte amanhã, mas você antes do telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar E o telefone toca insistente Mas a câmera ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te ver Mas não posso te perder Esse é o dilema E nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah O meu coração já não aguenta Bate forte, quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio desprecente E o dia vai chegar É uma noite a menos para a gente É uma noite a menos Para a gente É uma noite a menos 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 E a noite é para a gente É uma noite a menos É uma noite a menos